Agora a contagem é regressiva, né? Eu tava brincando com o Celso Kinder que o mês de outubro tá indo embora e é claro, tá chegando o mês de novembro, festas de fim de ano, tem Copa do Mundo já com jogos em novembro e o comércio já definiu o seu horário de atendimento. Ô Kinder, passa pra gente, o mês de novembro começa já na terça-feira, mas tem já o horário definido pela CIF, é isso? Isso mesmo, Samuel Sintra, horário especial do comércio nesse mês de novembro, portanto definida aí pela CIF, Associação do Comércio e Indústria de Franca. No dia, portanto, dois, nós temos o feriado de finados e o comércio permanecerá fechado. E depois, Samuel Sintra, no dia quinze, a gente tem aí, portanto, a arte na tela, mostrando que nós teremos o comércio fechado devido à proclamação da República. No dia dezenove, sábado a partir das nove da manhã, tem a chegada do Papai Noel da CIF. E no dia vinte, domingo, feriado da Consciência Negra, o comércio permanecerá fechado. Lembrando também que é dia de abertura da Copa do Mundo, dia vinte de novembro. E, é claro, segue o calendário ainda com o restante do mês. Os demais dias ocorrerão no dia vinte e um, segunda-feira, a abertura da Casa do Papai Noel, das nove às oito da manhã, com intervalo do meio-dia à uma da tarde. No dia vinte e quatro, quinta-feira, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, às quatro da tarde. O comércio deverá funcionar, portanto, das nove até às três da tarde. No dia vinte e cinco, sexta-feira, é dia de Black Friday, das nove da manhã às oito da noite. E no dia vinte e oito, aniversário de emancipação de nossa cidade, segunda-feira, nós temos aí também o jogo da Copa do Mundo do Brasil, segundo jogo da Copa, uma da tarde. O comércio abrirá das nove da manhã ao meio-dia, Samuel Sintra. Pois é, muito bacana.